Oi, voltei, voltei, ai ai, e bom que bom, bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a Ásia, tá ok? Então agora nós vamos para a Ásia, nós vamos para a dinastia Tang, não, não é Kisuko, não é Maguari, não é, sei lá qual é o nome de outra marca, não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre a dinastia Tang, Tang, Tang é Xing Ling, é da China, não, 200, nada filho, 618 d.C. na China sobe, subiu o poder, a dinastia Tang, 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 você não sabia que esse nome era chinês, né, Tang, você está bebendo chinês, que beleza, que maravilha, né, e foi nesse período que aconteceu uma unificação da China, não, a China já estava unificada, nesse período a China já unificada experimentou um grande florescimento cultural com as ideias de Confúcio, seu maior sábio, que ajudaram a formar o grande império chinês, Confúcio é muito interessante, né, e o Mao Tse, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung foi ler, foi ler Marx aí, fez uma desgraça, do cacete, acabou com tudo que Confúcio e Mao Tse fizeram, enfim, ah, esse povo é uma beleza, ah, não é isso que eu ia falar, mas tá bom, vamos lá, Confúcio, eu leio Confúcio, Confúcio é muito interessante, Mao Tse Tung também é muito interessante, o pouco que eu tive contato com a filosofia chinesa, né, o pensamento chinês de fato, né, porque o marxismo não é chinês, né, o marxismo é alemão, judeu, não sei, porque Marx era judeu, né, mas ele estava na Alemanha, né, e quem apresentou o socialismo para ele foi o sogro, né, enfim, mas ler Confúcio e Lao Tse, é bem interessante, bem interessante mesmo, ali você vai conhecer de fato o pensamento chinês, né, vai conhecer os intelectuais, dois dos grandes intelectuais chineses, né, intelectuais, filósofos, pensadores, então é uma coisa que é bem interessante, né, a academia é engraçada nesse sentido, né, porque tanto Confúcio como Lao Tse, eles tem uma mescla de filosofia com religião nessa história, né, no pensamento deles, mas se você tentar fazer isso na universidade hoje, o pessoal cai de pau em cima de você porque está dizendo que você está sendo fanático religioso ou aquilo não é teologia, mas como eles são, como eles não são ocidentais, mas está tudo bem, aí você pode usar Confúcio e Lao Tse, mesmo que eles misturem filosofia com religião. Eu não sei, né, o pessoal, porque o pessoal tem tanta raiva do acidente, mas está bom, vamos que vamos. Esse aqui são, são, são os funcionários lá do, são os funcionários da dinastia Tang, né, vamos lá, esse primeirinho aqui, ó, ó, esse aqui é o guarda oficial, é isso? Ou é o, tá aí, fica agora em dúvida. Officer Guard. Acho que é o oficial da guarda, porque o oficial está relacionado a escritório, é, deve ser o cara lá, lá de dentro, né, ele é do exército, mas ele, tá, toma a hierarquia pra cima, ele não sai no tapa, né, aí tem esse calanguinho aqui, que é do Tibé, não vai, aí tem outro aqui, que é este aqui, ó, esse aqui é o oficial da corte, c4, explosivo aqui, eu vou imaginar que são os atendentes da corte, né, é, os carinhos cabanando o rei, aqui de amarelão de mostarda temos o imperador, e esse aqui, né, isso aqui são soldados mesmo, esse aqui é o povo que você não tapa, é isso, esse aqui eu vou te ser honesto, meu inglês falhou, não sei o que isso quer dizer, não, foi mal, se souberem aí, por favor, me deixem nos comentários, 300 e, que mané 300, 622 d.C., teve início a era muçulmana, né, com a peregrinação de Maomé, da Meca até Medina, o que significa que Maomé, levou o seu pessoal, pra Medina, ele foi lá e, passou a morar em Medina, né, a peregrinação foram andando lá e, pronto, aqui, gostei daqui, não vou ficar aqui e acabou, pronto, é isso aí, vocês vão pensar um pouquinho, não mudou muito até hoje, né, eles resolvem que vão pro lugar e fica lá e, ponto, e você que tá lá, que se lasque, enfim, né, mas Maomé conseguiu isso por causa da unificação dos povos desertos sobre a bandeira do Islã, né, a bandeira do Islã, o Islã foi uma das religiões monoteístas mais novas criadas ali, nessa época, tá, ela foi criada por Maomé, e os árabes espalhariam ela, o islamismo, tá, pelo mundo ocidental, no auge do Império Otômano, os muçulmanos, né, né, o Turco Otômano são muçulmanos, lembra, Turco Otômano são muçulmanos, né, no auge do Império Otômano, os muçulmanos se tornaram os grandes preservadores e divulgadores da sabedoria clássica dos gregos, muito interessante, vai, não precisa jogar ele na bomba em mim, né, 711 d.C., os turcos, otômanos, muçulmanos, conquistaram a península ibérica, invadindo Portugal e Espanha, né, a parte feia dessa história ninguém conta, senão vão dizer que é racismo e blá blá blá, mas enfim, ele deixou marcas profundas no desenvolvimento ocidental em áreas como ciência, filosofia, e medicina, matemática e química. Tá, beleza. Estamos aí. 832 d.C., houve florescimento da cultura árabe muçulmana com a Casa da Sabedoria em Bagdá, que foi equivalente à biblioteca de Alexandria, só que no Oriente Médio, tá, ok? Era ali, a Casa da Sabedoria era o centro de compilação e tradução da filosofia clássica greco-romana. Filósofo, a Avicena, o Ipsina, escreveu sua obra de referência, né, Kitab al-Shifa, ou o livro da Cura. Isso foi em 1014 d.C. Meu Deus, chegamos no Biu, não acredita. A Avicena teve um papel importante na propagação da filosofia de Aristóteles. Sua atuação como médico intelectual colocou o pensamento filosófico árabe como referência. Ó, ele era médico, ó. O livro da Cura. E eu, como intelectual, ele colocou o pensamento árabe em evidência e referência. Retornando ao Ocidente, voltamos para o Ocidente, nós temos aí o Santo Anselmo da Cantuária. A Cantuária, se não me falo a memória, é na Inglaterra. 1070, Santo Anselmo da Cantuária, escreve a obra pro Silógium, ou Lógium. Francamente, não sei como pronuncia. No qual apresenta o famoso, o argumento ontológico sobre a existência de Deus, né. Foi com o Santo Anselmo que a metafísica cristã ganhou uma conotação mais mística. Foi isso aí. Ó, estamos aqui em 1077. 1099, depois de Cristo, tem início as cruzadas, né. O Papa Urbano II conclamou os cristãos para libertar o Jesus além e o Santo Sepulcro do domínio muçulmano. Ao todo, nós tivemos nove cruzadas. Tem gente que acha que está na hora de mais uma. De mais uma, porque tem umas coisas aí que estão muito esquisitas. Em termos culturais, ao recuperar algumas terras, como Jerusalém, trouxeram diversas obras de filosofia clássica, né. Que haviam sido traduzidas do grego para o árabe. Que ajudaram a propagar a sabedoria dos filósofos antigos. Em 1347, a peste negra assola a Europa, matando um terço da população, tá. E contribuindo para uma grave crise social e econômica. Quer dizer, problemas socioeconômicos causados por doença não é novidade para a gente, né. Só que as pessoas esquecem de ver essas coisas. E aí, quando aparece, acha que é sempre a primeira vez e que o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Calma, não vai acabar. Pode ficar tranquilo. Nós sobrevivemos a peste negra, tendo como tecnologia máxima... Uma enxada. Um martelo. A forja de uma espada. Era o máximo de tecnologia que a gente tinha. Era construir armas, espadas e machados. E construir armaduras. Essa era a tecnologia da época. E nós sobrevivemos, gente. Então, não arranca os cabelos não, pelo amor de Deus. O pessoal fica arrancando os cabelos. Não fica achando que o mundo vai acabar. Não vai acabar. Pode ficar tranquilo. Nós sobrevivemos a coisa muito pior. Fica de boa. Arranca os cabelos não. Pelo amor de Deus. O pessoal desesperado, com medo, não pensa. Gente, com medo, não pensa. Não pensa. Sério. As pessoas que estão com medo, elas desligam o cérebro. Não é você que está assistindo, nem o outro ali. É qualquer um. As pessoas com medo não pensam. Elas acabam seguindo o caminho mais fácil. O que está todo mundo faz a mesma que seja uma grande besteira. A peste negra foi considerada uma das maiores epidemias da humanidade. Então, só que beleza. Calma, filhão. Calma, olha só. Nós já vivemos coisa muito pior. E nós estamos aí, vivindo. O ser humano está aí. Entendeu? Na época, a peste negra foi vista como uma ação divina para castigar os homens por seus pecados. Esse aspecto foi explorado pelo discurso religioso para reforçar sua posição no controle. Ah, mamãe. Esse aspecto foi explorado pelo discurso religioso para reforçar sua posição no controle social. Ah, fica tranquilo. Fica tranquilo. Toda instituição grande faz um negócio desse. Quando ele vê que o bagulho está pegando, o pessoal está fazendo muita besteira, eles acabam usando as ferramentas que tem para ter o controle social. Tanto que, por exemplo, se você está em uma instituição qualquer e todo mundo vai lá de boizinho, né? Está lá de boizinho e você discorda. Todo mundo vai cair de pau em cima de você. Ponto. Mesmo que estejam fazendo uma besteira enorme. Até porque... Até porque sempre vai ter alguém liderando ali a história, mesmo que estejam coisas pequenas, e vão botar o grupo contra você. Porque você não pode discordar. É proibido discordar. Calma. Não tem nada a ver com a igreja. Tem nada a ver com o ser humano. Agrupamento. Instituição. Você não pode discordar da instituição. Não importa. Se você tiver, você toma um pezão. Pronto. É simples assim. Ou então você fica lá tomando supapo, né? Até ver se alguma coisa muda. Às vezes muda, né? Às vezes muda, né? Às vezes muda. Às vezes muda. Um exemplo disso é o Olavo de Carvalho, né? Gostou, não, não. Ganhando, não. Muita coisa mudou no Brasil por causa do Olavo de Carvalho. Ele até hoje toma pedrada tudo acontelado. Então, a questão é, você tem condições, você tem força, seja emocional, psicológica e financeira pra ficar aguentando a pedrada? Esse aí, pra quem não sabe, é o médico da peste negra. Ele é muito fofinho, né? Olha que coisa linda. A ideia do bico, qual era? A teoria era a questão do miasma. Eles achavam que aquele fedor desgraçado, né? É que tinham as coisas que causavam a doença, né? Em certa parte, elas estão certas e em certa parte, elas estão erradas. Eles acertaram no sentido em que algumas doenças podem ser transmitidas pelo ar. Mas, não foi o caso da peste negra que era... Mamãe. Não era transmitido pelo ar. Era transmitido... A peste negra é a peste bubônica, né? É a peste bubônica? É, agora esqueci o nome da doença. Mas, enfim. A pulga mordia o rato, tava doente. A pulga mordia o rato, tava doente. Pegava o sangue lá, infectado, e passava pro ser humano. Então, nesse sentido, eles erraram em relação a esse bico. Porque eles botavam nesse bico... Algumas ervas medicinais que eles consideravam, que eles acreditavam, que limpariam o ar. Porque aí o cheiro, né? O fudum, né? De podreira que tá lá no ar, não chegaria no nariz deles. Porque seria filtrado. Porque as ervas que tão ali dentro iam perfumar e tirar o cheiro de nojeira e de podreira que tava no ar, né? A título de curiosidade... Essa máscara até hoje é usada no carnaval europeu, né? O carnaval não é brasileiro. Não sei se vocês sabem, né? O carnaval não é brasileiro. E carnaval também não é isso aí. O carnaval é... São os dias que antecedem. A quaresma que é a preparação pra páscoa. Então, o carnaval não é esta putaria que fazem aí. O carnaval era pra ser momento de retiro, né? Enfim. Ah, tá bom. Em 1445... Mas, rapaz, que é assim, não. Em 1445, depois de Cristo, já estamos quase na Renascença, Gutenberg inventou a imprensa e o acontecimento. A imprensa. O acontecimento que mudou a história da leitura e da circulação de ideias. A partir do momento que você imprime... Você não precisa ter mais os copistas, né? Porque até então era tudo copiado. O livro era caro porque era a mão de obra monstruosa. Tipo assim, você vai ter um livro. Eles eram copiados na mão, gente. Os livros eram copiados na mão. Ponto. O pessoal era copiando na mão. Demorava uma eternidade pro cara ter uma cópia de um livro. Então, era realmente muito caro. Lembra? Assiste o... Assiste o... O Nome da Rosa. O filme O Nome da Rosa, lá. A gente começou lá em cima. Não sei se foi nesse ou se foi no vídeo anterior. Assiste o filme O Nome da Rosa. Ali tem vários copistas ali dentro. Vários... Mão de uns que trabalham copiando o livro. E tem até um... Uns lá que protege, assim... Demais o livro. Porque ele acha que ninguém pode ler tal livro. E enfim. Aí, pra quem conhece já sabe, né? Quem já conhece o filme sabe o que aconteceu no livro. Quem não conhece, vai lá e assiste. Porque o livro é bem legal. O filme é bem interessante. Tá? Se você quiser ler o livro, melhor ler o livro. Mas, enfim... Se você tiver com muita pressa, você assiste o filme, né? Eu vou te ser honesto. Lendo o livro, eu consegui sentir o cheiro de mofo das cavernas lá, né? Mas, aí... Aí é cada um, né? Então, como os livros passaram a ser impressos e, portanto, reproduzidos, né? Copiados de maneira mais rápida, né? A circulação das ideias na sociedade começou a ser mais rápida, né? Essa aqui é a prensa de Gutenberg. Que nada mais é, né? Se você observar, olha só. Isso aqui é o papel impresso, tá? Esse aqui é o gráfico, né? O cara que trabalha na gráfica. E essa aqui é a prensa de Gutenberg. Aqui embaixo, fica lá o carimbão. Que esse carimbo carimba no papel e imprime. Faz a impressão do texto. Aí o cara pega esse porrete aqui e ele puxa pra cá. Um ok. E aí, que carimba. Aí, quando ele faz isso, essa pecinha aqui, ela desce e carimba o papel. É isso. Na descrição do vídeo tem um linkzinho pra um vídeo lá que o cara exemplifica como é que isso funciona. Tá em alemão. Não tem legenda. É só pra assistir. Vocês vão ver. Eles fazem umas duas ou três vezes. Assiste até o final. É interessante. Antes da queda de Bizâncio, Constantinopla, a Turquia hoje, né? No vasto império do Oriente, sob o domínio de imperadores católicos como Teodosio e seus filhos Arcádio e Honório, ocorreu a unificação religiosa de toda a cristandade, combateu o marianismo e fazendo desaparecer os focos de seguidores do paganismo. Ou seja, conseguiu uma unificação de toda a cristandade, foi ali, antes da queda de Bizâncio. A cristandade era muito unida. Conseguiu-se a unificação de toda a cristandade antes da queda de Bizâncio e Constantinopla. E isso foi possível sob o domínio de imperadores católicos. Em 1453 d.C., após séculos de resistência da ofensiva turco-otômano muçulmana, foram os muçulmanos que capotaram o Bizâncio, os turcos-otômanos, turco-turquia, caiu a cidade de Bizâncio. Eles tomaram Constantinopla e, muito provavelmente, os turcos batizaram o lugar de Turquia. Muito provavelmente é isso. Francamente, eu não sei, mas é uma questão de lógica. Bizâncio, Bizantino, Constantinopla de Constantino, e Turquia de Turco. E aí termina o Império Romano na parte oriental. Isso fez com que a visão, fez com que os cristãos, fez com que os cristãos sofressem, né, uma... tomaram uma paulada na cabeça mesmo, né, sua visão de mundo, né. A verdade é essa. Aí a coisa, eles começaram a repensar certas coisas, né. A visão de mundo deles tomou um duro revés, que foi causada pela tomada dos turcos de Constantinopla, o que levou à expansão do islamismo, né. Porque, na verdade, o Bizâncio, né, Constantinopla, era o que segurava o islã na Ásia, né. Como Bizâncio capotou, aí, como Bizâncio capotou, o islamismo, o islamismo veio para o ocidente. O ocidente é pra cá, filho. Isso. Pra lá é o oriente, pra cá é o ocidente. Isso. Próximo, e deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver como estão as coisas. Temos aí já... Ô, tá bom? Tá bom, vamos dar um intervalinho. Aí, na próxima, a gente volta. Na próxima, eu vou falar um pouquinho sobre o oranismo. A gente tocou no assunto, mas, enfim. Ficou uma coisa meio... Meio sofá... Ah, o oranismo. Beleza. Então, na próxima, eu vou falar um pouquinho sobre o oranismo. Tá bom? Então, é isso. Pera aí, filho. Não, cadê? Sumiu tudo. Sumiu tudo. Ah, voltou. Pera aí. Tá voltando. Então, é isso. Tá bom, até já. Achei o programa, agora eu posso te ligar. Tchau, tchau. E até breve. Tchau, tchau.